O governo do Rio Grande do Norte, o governador Robson Farias, que traiu a maioria do eleitorado que o elegeu naquela memorável campanha de 2014, quando se aliou ao governo golpista do senhor Michel Temer, e hoje, rezando na mesma cartilha, o governador reproduz ipsilitre a política econômica de Temer Meirelles, penalizando os servidores públicos estaduais do nosso Rio Grande do Norte. O governo que, a exemplo de outros governos estaduais, reconhecemos, enfrenta dificuldades para cumprir o calendário de pagamento do funcionalismo público, mas ele decide enfrentar a crise econômica adotando a mesma receita utilizada por Michel Temer e Henrique Meirelles no plano nacional. Trata-se, sem dúvida nenhuma, de uma receita perversa que preserva os privilégios das elites, de um lado, e de outro lado, reduz direitos dos trabalhadores e da população mais pobre e vulnerável, que sucateia os serviços públicos em nome do reequilíbrio fiscal e em benefícios das privatizações, que retroalimenta a crise econômica ao reduzir o poder de consumo dos trabalhadores, enfraquecendo o mercado interno, reduzindo os investimentos públicos e ampliando o desemprego. Dentre as nove medidas que o governo do Rio Grande do Norte encaminhou à Assembleia Legislativa, sem debate nenhum, sem nenhuma discussão com o conjunto dos servidores, pois bem, dentre essas nove medidas, merecem destaque a mensagem 118 de 2017, que eleva gradualmente a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%, a mesma coisa, a mesma crueldade que o Temer quer fazer também com os servidores federais. Uma outra mensagem que merece destaque pela crueldade é a mensagem 151 de 2017, que na prática elimina os planos de cargos, carreiras e salários de todas as categorias do funcionalismo público estadual. E uma outra também, que merece destaque, é a mensagem 147, que autoriza o governador Robson Faria, a exemplo do seu aliado, o presidente ilegítimo golpista Michel Temer, governar também por meio de medidas provisórias. Mas o pacote de maldades do governador Robson Faria vai muito mais além, pois o governo estadual pretende também aprovar medidas encaminhadas à Assembleia Legislativa anteriormente, como aquela que cria a Previdência Complementar para os servidores que venham a ingressar no quadro de pessoal do Estado e aquela que limita os gastos públicos pelas próximas duas décadas, a exemplo da Emenda Constitucional 95-2016, a Emenda da Morte. A emenda, a chamada PEC do teto de gastos. Em síntese, o governo do Rio Grande do Norte está estadualizando a política econômica de Michel Temer e Henrique Meirelles, responsável por fazer de Temer o presidente mais rejeitado, mais impopular, desde o fim da ditadura civil-militar. Além de estadualizar a política econômica, o governo do Rio Grande do Norte também está estadualizando o método autoritário e impositivo do governo e legítimo ao encaminhar medidas dessa natureza, como já frisei aqui, sem um mínimo de diálogo com os servidores, sem um mínimo de discussão com as suas entidades representativas. Mas, senhor presidente, a reação dos servidores do Rio Grande do Norte diante desse pacote de maldades do governador Robson Faria foi imediata e a reação foi tão organizada, feita de maneira tão forte e com tanta responsabilidade e com tanta representatividade, que o governo foi obrigado e solicitou a devolução de duas das nove medidas encaminhadas à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a 151, que na prática, imagine, imagine, na prática essa medida acaba com os planos de carreira e salários de todas as categorias do funcionalismo público. E a outra mensagem, que cria tetos salariais para os servidores com base no salário do governador e dos chefes dos poderes legislativos e judiciários. Mas eu quero aqui parabenizar o Fórum dos Servidores, repito, pela luta que mais uma vez liderou em defesa da cidadania do povo do Rio Grande do Norte, porque o servidor público precisa ser valorizado, precisa ser respeitado, levando em consideração exatamente a população a quem ele presta serviço e, principalmente, a população mais pobre, as populações mais vulneráveis. De forma que eu quero aqui colocar que o Fórum dos Servidores Estaduais do Rio Grande do Norte, que agrega sindicato das mais diversas categorias do funcionalismo público, continua alerta e na luta, tanto em virtude das medidas que continuam tramitando na Assembleia Legislativa, como em virtude dos sucessivos atrasos no pagamento da folha salarial dos servidores, inclusive dos servidores aposentados. É um horror, é um escândalo, é uma crueldade, é uma falta de respeito para com os servidores públicos estaduais do meu Estado, meus colegas servidores, professores, servidores da saúde, auditores fiscais, ASG, enfim, todos os servidores públicos estaduais do Rio Grande do Norte, tanto os que estão na ativa como os que estão aposentados. É um horror, porque é um crime o que o governo vem fazendo, na medida em que, se quer receber o salário em dia, os servidores públicos estaduais hoje do Rio Grande do Norte recebem, ou seja, ferindo um direito básico de dignidade, que, afinal de contas, para quem trabalha, o mínimo que ele tem a exigir é receber o seu salário em dia. E isso acabou para os servidores públicos estaduais do Rio Grande do Norte. Estão com salários atrasados, não sabem quando vão receber o mês seguinte, não sabem quando vai receber o 13º salário, e como se não bastasse, o governador Robson Faria, seguindo a cartilha do governo golpista do senhor Michel Temer, manda para a Assembleia Legislativa um pacote de maldades, penalizando exatamente, mais ainda, os servidores. Mas, enfim, quero aqui, portanto, dizer da minha alegria, porque os servidores se mobilizaram. E, na manhã desta quarta-feira, fizeram um belo ato lá em frente à governadoria no centro administrativo. Centenas de servidores, liderados pelo Fórum Estadual dos Servidores, lá do Rio Grande do Norte, foram lá hoje de manhã, de forma cidadã, protestar contra esse pacote de maldades do governo do Rio Grande do Norte e contra, sem dúvida nenhuma, os constantes e sucessivos atrasos no pagamento dos salários. É preciso, senhor presidente, encontrar outras alternativas para o enfrentamento da crise econômica e fiscal do Rio Grande do Norte, que não a precarização dos serviços públicos e a penalização dos servidores. Repito, é preciso encontrar outras alternativas para o enfrentamento da crise econômica e fiscal no Rio Grande do Norte, que não a precarização dos serviços públicos e a penalização dos servidores. Estadualizar a política econômica de Temer e Meirelles significa condenar a população do Rio Grande do Norte a, no mínimo, 20 anos de penúria e sofrimento. Por isso, senhor presidente, que o Fórum Estadual dos Servidores, a quem quero aqui mais uma vez parabenizar, vai ficar em constante mobilização. Vai continuar vigilante, mobilizado, porque fruto já dessa reação que os servidores exibiram, o governo mandou retirar duas das nove mensagens, mas outras mensagens continuam lá na Assembleia Legislativa que prejudicam os servidores do nosso Estado. Assim como, repito, o próprio atraso de pagamento que é exatamente constante. Por isso que o Fórum dos Servidores, que conta, sem dúvida nenhuma, com o apoio da maioria da sociedade, vai continuar mobilizado. E daqui desta tribuna, na condição de professora, servidora, inclusive na condição de uma das fundadoras do Fórum Estadual de Servidores Públicos do meu Estado, o meu abraço, pelo papel militante, com muita responsabilidade, em defesa da cidadania do povo do Rio Grande do Norte que eles estão exercendo nesse exato momento, contra essas medidas do governo do Estado que penalizam os serviços públicos e os servidores.